Rede Globo apresenta Herb Oh não, não, eu não estou correndo mais, eu me passei para coisas melhores Ora, a gente tem que se expandir, Sr. Harrington, quando os negócios prosperam Não acha que os ricos tem que ficar mais ricos? É, nós sacudimos a árvore de dinheiro aqui na famosa autoescola, Sr. Harrington Não Bem, sim, sim, eu quero um empréstimo, mas pode ser pequeno Só o bastante para o pagamento inicial de uns dois carros antigos Para se juntarem aos outros modelos antigos que temos aqui Ah, sim, entendo Obrigado, Sr. Harrington Muito bem, Sr. Garney, ninguém diria que é a sua primeira aula Se eu soubesse que ia ser tão fácil, eu não esperaria tanto Todos sorridentes devem ter ido muito bem, não é, Sr. Garney? O filho lhe deu umas aulas para o aniversário Faço 85 anos hoje Se eu contar uma coisa dessas na seta, vou me prender em casa outra vez Ora, isso faz parte do nosso serviço especial, Sr. Garney Ah, é o meu filho Dennis Estou ansiosa para lhe contar como foi a aula Mas não falo na buzina Aonde você está indo, Harry? Santa Bárbara Você está indo para Santa Bárbara? Harry, eu não vou me casar Mas ela vai Certo, certo E Santa Bárbara, é claro Me peça outra vez Pode estar certo E se eu esquecer Conheço alguém que vai me lembrar Herbie Herbie ou Fusca Versão brasileira Herbert Richards Até que para sua primeira aula está indo muito bem, Sra. Farstel E sabe, eu não estou nem um pouco nervosa Nem um pouco Felizmente, não é? Boris, Boris, Boris Fique quietinho Olha para frente, Sra. Farstel Estou indo bem? Muito bem, Sra. Farstel Seja um bom menino e fique quieto Como é que eu posso aprender a dirigir? Você sabe o que acontece quando... Ah, não faça isso, querido Onde quer que eu vire? Nós já viramos, Sra. Farstel Nós já viramos Ah, para com isso, Boris Você não vê que eu estou dirigindo O senhor me faça o favor Eu tenho um biscoito de cachorro na minha bolsa Ele vai dar para você, queridinho Eu dou, mas Ah, minha bolsa Às vezes esse peixe ficou horrível Deixou ajudá-lo Pode ser que eu consiga abrir E eu devia estar dirigindo Tem toda a razão, Sra. Farstel Ah, tudo bem? Eu devo ter parado sem sentir É, eu acho que por hoje chega, Sra. Farstel Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah História de hoje Minha casa é sua casa Invenção Brasileira Herbert Richards Agora você não precisa responder Se essa pergunta é difícil demais Mas se você desistiu das corridas E se tudo isso já ficou bem para trás Por que que estamos indo a uma pista de corrida? Só para ver uns velhos amigos, nada mais Só por isso? E para exibir a moça com quem vou me casar Pode ser Eu gosto muito de algumas de suas respostas Se está preocupada com nós corrermos Pode esquecer Já foi o tempo A despeito do que alguns possam pensar Nós dois já encerramos Confirme Oi, como é que vai? Cadê, como vai você? Puxa, mas que beleza Oi, tudo bem Eu soube que você só vai assistir Ah, é Essa outra ia que vier depois dela Então você não vai precisar do seu mecânico Cadê, Mac Quero desapresentar minha noiva Susan McLean Oi, Mac Cade Como vão? 42,05 Experimente isso nos seus cachos Ora essa, Jim Douglas Eu soube que você deixou escurridas Por causa dos nervos, ah? Só fui em frente, Sérgio Quando já se venceu as maiores, não há o que provar Ah, você saiu bem na horinha Eles não usam mais propulsão a pedalinho Olha, Sérgio, se quer me desafiar, está perdendo tempo, hein? Ah, com licença Ah, e se você considerasse se casar comigo neste fim de semana Eu consideraria me mudar para sua casa depois da lua de mel Considere isso feito E pensar que eu tive que convencer o Randy para me trazer até aqui Obrigado, tio Randy Ora, pode me chamar de tio cupido Ou de tio estúpido Eu perdi a pressão do olho no último minuto Senão a história teria sido muito, muito diferente Eu acho que o Herbie também vazou um pouquinho Oooo Uau 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 caίνи E sim! E sim! E sim! E sim Rede Globo apresentou Herbie